Escalas menores. Por que, qual a diferença entre uma escala maior e uma escala menor? A princípio, é uma mudança apenas da terceira nota da escala. A escala de Dó, a terceira nota é Mi. Dó, Ré, Mi, certo? Se eu pegar essa nota e tocar meio tom abaixo, ela vai se chamar Mi Bemol. Teclinha preta entre o Ré e o Mi no piano. Se eu fizer um arpejo com o Dó, Mi Bemol, eu já estou fazendo um Dó menor. Então, quem define, quem caracteriza se é maior ou menor, é a terça. Se a distância for um tom e meio, ela é menor. Se a distância for dois tons completos, como é Dó, Mi, ela é maior. Então, muda a sonoridade. Sabe o chorinho brasileirinho? Dá para se dizer que é uma inversão em que faz a terça, quinta, tônica, terça, para baixo. A terça para cima, a quinta para baixo, a tônica e a terça. E, em seguida, deixa a terça menor. Então, por exemplo, eu estou fazendo maior, o Lá. Só que agora eu faço a partir da terça e ponho a quinta para baixo, passo pela tônica. Observaram a diferença da sonoridade? No arpejo, sim, eu não sei a harmonia agora. Mas a ideia é que eu modifiquei de maior para menor.